Senhoras e senhores, estava eu jogando Rage Boss do terceiro aniversário do Dragon Ball Legends Sugiro que vocês joguem, pois aqui na loja você pode trocar as moedas que você pega lá por cristais Vou pegar alguns aqui com vocês, em off e depois eu pego o resto, ficou faltando 400 Logo mais eu vou poder fazer mais uma consecutiva no banner do Godita Super Sayajin 4 E quando eu procurava uma partida, aparece pra jogar comigo o Rai Uden Ele é youtuber também, é um youtuber americano E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo a partida que nós dois jogamos Eu sei que é ele porque ele usa esse nick, é Mais Vibe Fans O título que ele usa é o mesmo que o meu, Envoy of Friendship E ele usa um Godita estrelado E a quantidade de estrelas que o Godita tem é a mesma que ele mostra nos vídeos dele E ICs plataformas, não tá funcionando Mas em armas, não tá funcionando Eu usei o dragão de 4 estrelas e ele usou o modito Super Saiyan 4 Como vocês viram foi uma partida bem rápida Esses dois personagens juntos fazem um estrago no Zamasu corrompido Vou ficando com o vídeo por aqui, espero que tenham gostado Muito obrigado pelo acesso, até os próximos vídeos e salve!